Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Um bom dia a todos. Quase o final de semana chegando, né? Tivemos um feriado aí. Vamos lá, vamos a uma informação muito legal e muito importante. Pessoal, mensalidade de recuperação. Tem gente perguntando que o auxílio-doença se recebe mensalidade de recuperação. Mensalidade de recuperação não é pago no auxílio-doença. E tem muitas pessoas que nem sabem o que é. Bom, a mensalidade de recuperação é garantida para quem se aposentou por invalidez. Vocês sabem que a aposentadoria por invalidez não é um benefício vitalício. Apenas para quem tem acima de 60 anos, quem já completou 55 anos de idade e recebe a aposentadoria por invalidez por mais de 15 anos e os portadores de HIV que são aposentados por invalidez. O restante, o INSS, pode chamar a qualquer momento para participar de revisões ou de pente fino. Então, a mensalidade de recuperação, para quem já recebe o benefício há 5 anos, o que acontece? Se houver um caso de alta, por exemplo, o perito, numa revisão, ele constatar que esse segurado que recebe a aposentadoria por invalidez, ele teve uma melhora, ele teve uma recuperação, ele pode ser colocado, por exemplo, num quadro de programa de reabilitação profissional, ou mesmo ele pode retornar à empresa que ele trabalha e ter uma nova função dentro da empresa e o perito da alta. O que acontece? Esse período de mensalidade de recuperação é aquele que o segurado vai receber por 18 meses o benefício do INSS, que vai lhe garantir o período de alta. No caso, ele vai receber os seis primeiros meses, recebe integral, o benefício totalmente integral, o valor que estava a receber normalmente. Os próximos seis meses é 50% do valor, quer dizer, vai receber pela metade. E os últimos seis meses que iria completar os 18, somente 25% do valor do benefício. Com isso, o INSS diz que está garantindo o sustento desse segurado até que ele possa se enquadrar novamente no mercado de trabalho. Só que você pode discordar do INSS e ainda continuar com uma sequela grave, ou mesmo não concordar com a atitude do perito de dar alta. Você pode entrar com o processo, não precisa esperar o fim da mensalidade de recuperação. A partir do momento que você recebeu alta na perícia, você já pode entrar com o advogado e ir na Justiça Federal e dar a entrada num processo e continuar recebendo a mensalidade de recuperação, tá, pessoal? Isso é somente para beneficiários do aposentadoria por invalidez. Auxílio doença não tem direito, tá, pessoal? Não recebe a mensalidade de recuperação. Como os 25% também, que é para o aposentado por invalidez, no caso, que não tem como fazer as suas tarefas diárias, mora sozinho, necessita de um cuidador, necessita de alguém ajudando, ele tem direito a pedir 25% de adicional. Para quê? Para contratar uma pessoa e de ajudar o dia inteiro. Muitos aposentados por invalidez estão de uma maneira que eles não conseguem fazer nada de indicada, nem mesmo se deslocar, muitos precisam, ficam deitados o dia inteiro na cama, e eles necessitam de um cuidador, não tem quem cozinha, não tem quem lave uma roupa, não tem quem cuide dos cuidados pessoais desse segurado, então é necessário um cuidador. E esse 25% é para isso. Também é somente para aposentadoria por invalidez. O auxílio doença não enquadra dentro dessas normas, tá? Tentaram colocar isso para todos os aposentados, inclusive aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, mas foi negado, tá? E o Supremo Tribunal Federal não autorizou, é somente para aposentados por invalidez. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Quando for possível, nós vamos responder. Eu espero que essa informação tenha esclarecido. Para você que é a primeira vez que está no nosso canal, seja bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, um bom final de semana, que Deus nos abençoe e nos traga paz. Até os próximos vídeos.